E aí pessoal, tudo bem? Júnior Vieira aqui para mais um vídeo e hoje eu tenho um convidado aqui muito especial é um afiliado que está trabalhando aí muito forte, começou do zero e hoje já tem muitos resultados aí na internet assim como eu também, todo mês faturando e só crescendo. Então eu quero apresentar a vocês aí Diogo Mitsuda. E aí Diogo, tudo bem? Fala Júnior, beleza cara? Beleza cara, maravilha, muito bom estar falando aqui com você, é um prazer, a gente bateu um papo rápido aí, resolvemos gravar esse vídeo aqui. E eu queria começando aqui, que você contasse resumidamente aí um pouco a sua história, como que você começou, chegou até aqui. Então é um prazer meu estar aqui conversando com você, eu agradeço pelo convite também, por ter feito aí. Eu gosto muito desse lance de estar fazendo bate-papo, porque é para as pessoas verem que nós somos pessoas normais, nós somos umas pessoas que começamos do zero e tínhamos essa vontade de crescer. Então eu gosto bastante desse tipo de formato de bate-papo. Vou contar então um pouquinho uma história para a sua audiência, para a minha audiência. Eu trabalhava como empregado já há um bom tempo, e eu vim tentando crescer na vida como empregado. Só que daí chegou um tempo aí que eu comecei a fazer faculdade até mesmo, eu fiz faculdade de Direito, e eu comecei a estudar bastante, terminei meu curso. E aí eu buscando ir crescendo uma empresa, e eu comecei a ganhar comissões também como empregado, era cobrador. Mas assim, existem algumas coisas que me limitavam, a questão de salário, a questão de crescer financeiramente. Aí eu comecei a buscar algum conhecimento na internet. Inicialmente a gente começa com renda extra, vamos começar aqui para ganhar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Aí eu comecei a trabalhar online, primeiro comecei com o Mercado Livre. Hoje, atualmente, ainda trabalho com o Mercado Livre. Só que eu falei assim, bom, agora eu vou começar a trabalhar com outro nicho, que seria de marketing digital também. E o marketing digital deu bastante retorno. Então assim, muitas pessoas pensam, ah, o cara tentou trabalhar como afiliado porque não deu certo na vida e tal. Não, na verdade não, na verdade assim, eu estava me dando muito certo. Eu estava em uma empresa, eu estava trabalhando como empregado, e até mesmo daí eu ia me colocar como supervisor de equipe, eu ia virar futuramente o advogado da empresa. Então assim, eu tinha bastante a minha vontade de crescer, e eu tinha a oportunidade de crescer também dentro da empresa. Isso sim, tinha portas abertas para mim. Só que eu não me via muito assim como advogado, né? Era uma coisa que eu não buscava muito para a minha vida. Então aí eu comecei a empreender. Então daí eu comecei a ter resultados, eu comecei a buscar conhecimento com o marketing digital, e eu comecei a ter resultados. Até mesmo, eu vou até falar aqui agora para você, eu tive um resultado, eu vendi um, minha primeira venda em 27 dias. Eu comecei assim, vamos ver com esse negócio aí de marketing digital. E acabei vendendo, cara. Falei, nossa cara, quando você tem a sua primeira venda, você nunca esquece, né? Falei, nossa, que massa, cara, já vendeu rapidão assim. E assim, a minha trajetória foi essa, né? Então, realmente, eu comecei do zero, né? O pessoal que está nos assistindo tem que saber que nós dois, eu e o Júnior, começamos do zero mesmo. Não tem essa questão, ah, o cara é berço de ouro, o cara já estava tendo resultado, aí do nada ele quis começar a fazer. E pelo contrário, na verdade, quando a gente está trabalhando com o marketing digital, começando a trabalhar com o marketing digital, eu comecei do zero, não tinha nenhum conhecimento de marketing digital, né? E foi desse lado aí que também até futuramente vamos falar um pouquinho mais sobre como a gente começou a buscar conhecimento, né, Júnior? Em referente a isso aí. E realmente é bem interessante. Hoje eu vivo exclusivamente do marketing digital. Muito bacana, Diogo. A sua história é uma história que mostra aí que independente do tipo de pessoa que a gente é, qual trabalho a gente faz, você enxergou oportunidade e não esperou, né? Você já foi lá, enxergou e já foi colocar em prática. Ou você ficou pensando muito, ficou analisando muito. Me conta isso aí, essa iniciativa sua. Na verdade, assim, eu sou bem, assim, ousado, na verdade, né? Eu não tenho esse negócio de medo. Só que, até mesmo, já vou até falar uma sacada aí para a sua audiência, que quando eu comecei, eu comecei a trabalhar com o marketing digital, e depois eu comecei a perceber, assim, que eu estava meio que patinando com aquela famosa overdose de informação, né? Eu tive o curso que eu tinha comprado, né? Antigamente eu comecei a pesquisar coisas na internet, aí depois eu ia comprando outro curso, né? E assim, você vai querendo sempre queira comprar curso, né? Aí eu comecei a ver essa questão da overdose de informação, que é um grande erro que a maioria dos afiliados comete. Eu já cometi, eu acho que, se talvez até mesmo você, né, João, já cometeu também. Eu também. Então, assim, esse é um grande perigo, né, para a audiência. Então, até mesmo, já deixo esse recado para a audiência, né? Que essa dica que, se você está buscando conhecimento, busque o conhecimento correto, né? Que, até mesmo, não vá buscar coisas também erradas, porque muitas pessoas têm medo desse negócio aí de ganhar dinheiro pela internet, pensam que é golpe. Cara, o tanto de gente que vem falar comigo que... Ah, isso é golpe, Diogo? Isso aí é o quê? Pirâmide e tal, né? Eu tenho que explicar para ela, né, que pirâmide é uma coisa. Marketing multinível é outro, não tem nada a ver com marketing digital. Marketing digital é totalmente diferente dessas modalidades aí. Pirâmide é ilegal, né? Marketing multinível é outro tipo de marketing, e marketing digital é outro tipo também. Então, marketing digital é legal, né? É coisa dentro da legalidade, então não tem problema de estar trabalhando com isso, não. Verdade, Diogo. Acho que você explicou muito bem aí várias coisas, várias sacadas, e coisas que a gente passa aí quando a gente quer começar a trabalhar, né? Então, a overdose, por exemplo, isso é um problema muito grande, assim, porque eu até vou contar um segredo aí para a sua audiência, para a minha que está ouvindo e assistindo a gente, que, cara, 80% das coisas que a gente vê na internet, elas funcionam, né? Não sei se você concorda comigo. O problema é você organizar e escolher, é isso, é esse método que eu vou utilizar para começar a fazer primeira venda e realmente ter um negócio, né, Diogo? Exatamente. É igual o que você mesmo falou, cara, assim, muitas pessoas até mesmo vêm falar comigo, né, sobre, ah, vamos, Diogo, você pode passar uma dica aí, você pode passar uma coisa aqui e tal? Eu falei, não, posso passar, né, eu passo umas dicas para a pessoa, né, falo com ela. Só que muitas pessoas ainda, eu não sei se isso daí é do brasileiro, acho que deve ser do brasileiro mesmo, cara, porque, às vezes, assim, a pessoa quer um resultado rápido, como se fosse uma pílula mágica, uma fórmula mágica, né? Cara, eu falo assim, cara, isso daí não existe, cara, isso daí, se você achar que alguém vai te dar uma fórmula mágica para você ter resultado, eu falei, nossa, cara, é alguém que está querendo passar a perna em você, né? Mas, se você quiser realmente ter um resultado bom mesmo, você tem que estar estudando um curso, né, um treinamento, eu falo sempre isso para o pessoal. Verdade. Isso é, acho que é uma das maiores verdades que tem, porque, assim, a gente tem essa mania, igual você falou, que talvez seja, nossa, do brasileiro. Ah, não, eu vou pegar uma diquinha aqui, outra ali, e a pessoa, ela fica perdida, né? Ela não faz nenhuma coisa legal e nem outra. Então, até emendando nisso aí, eu vou perguntar para você, porque, assim, é fácil, às vezes, a gente falar, né, eu falar para a minha audiência dos meus resultados, mas quando a gente traz uma outra pessoa que realmente também está tendo resultados, é bem melhor, porque as pessoas veem que é uma coisa normal de se fazer, é um trabalho realmente que dá para desenvolver tranquilo. E você é um cara que está se destacando aí, por exemplo, no YouTube, né? Então, conta para a gente, assim, esse foco que você está tendo, você realmente está focado, não em técnicasinha, mas de fazer um negócio realmente para você, né, Diogo? Isso, exatamente. Sempre o pessoal vem falar comigo, você fala, Diogo, como a gente pode começar a trabalhar com marketing digital, marketing afiliado? Eu sempre falo assim, ó, pessoal, a melhor forma de você estar começando, de uma forma correta, digamos assim, você pode começar com o YouTube, né, que é uma plataforma gratuita, que você não precisa investir em somente, até mesmo, quem quiser começar com marketing digital, não precisa ter o primeiro investimento, tem muita gente que pergunta, ah, precisa investir quanto? Você pode começar do zero mesmo, sem dinheiro. e eu sempre diga com o YouTube, eu comecei com o YouTube, comecei a trabalhar, a colocar conteúdos em vídeos, muitas pessoas falam assim, ah, Diogo, tá, mas eu não tenho resultado. Como eu posso mostrar? Ó, pessoal, eu não tive resultado nenhum, eu comecei do zero mesmo, ninguém estava inscrito no meu canal, né, a única coisa que eu deixo até mesmo, já aproveitando uma outra sacada aí para a galera, é que vocês comecem a construir um, se for canal no YouTube, blog, qualquer coisa, no meu caso, foi o YouTube que eu estou indicando para vocês, dê conteúdo de qualidade, comece a criar valor para a sua audiência, dessa forma, você vai começar a criar confiança na audiência, e eles vão começar a ver você como autoridade no nicho, e você, indicando cursos, treinamentos, eles vão começar a verificar que você tem conhecimento e vai comprar com você o curso. Então, assim, eu fui tendo resultados, né, e muitas pessoas compram treinamentos, né, cursos, e-books, essas coisas comigo, porque eu sou autoridade. Claro que eu também trabalho em outros nichos, né, aí são outras coisas também. Só que, através do YouTube que eu comecei tudo, porque eu vi um grande potencial no YouTube. Verdade, Diogo, isso aí eu posso comprovar mesmo, porque o meu primeiro vídeo que eu fiz aqui no YouTube, se o pessoal quiser ver, aí faz uns nove meses, a primeira venda que surgiu foi desse primeiro vídeo que eu fiz, e acho que o mais engraçado que você também pode falar, porque você é um cara que também vende muito no YouTube, é porque a gente não vende, né, Diogo? A gente não liga a câmera aqui pra vender, fazer as pessoas comprar. Conta um pouco disso aí pra nossas audiências, né, como que é isso aí, você vender sem vender? Sim, você tem que criar conteúdo de qualidade, né, cara? Você passa esse conteúdo pra sua audiência, explica ela realmente. Tem muitos vídeos aqui no meu canal, o Junior mesmo também tem no canal dele, você passa um conhecimento pra ela. Por exemplo, vamos dizer assim, eu dou conhecimento, assim, sobre o YouTube, como você fazer uma venda no YouTube. No meu canal tem bastante dica de como você fazer vendas com o YouTube. O próprio Junior ensina também no canal dele como você tá fazendo venda através da Hotmart, Monetize Edu, com essas plataformas, e assim você vai adquirindo conhecimento. Tem muitas pessoas que vieram falar comigo, nossa, o seu canal eu tive bastante conhecimento, algumas também já falam assim, cara, eu só tô seguindo o que você tá falando e já vendi já. Então, assim, olha o valor que você cria pra pessoa. Só com dicas, digamos assim, gratuitas, você já cria valor, ajuda a pessoa e você acaba criando aquele gatilho da reciprocidade, né? A pessoa fica tão grata com você que vai acabar até comprando o treinamento. A gente não acaba nem falando assim, ó, se você tem que comprar o curso e tal, a gente não joga na cara dela praticamente. A gente fala assim, ó, o conteúdo é esse, você tem que fazer isso, e depois você vai ter X resultado. Então, o segredo, na verdade, é isso. Você tem que tá passando o conteúdo de qualidade, né? Criando valor pra sua audiência. Isso é verdade, porque se vocês que estão assistindo esse vídeo, né, que são do meu canal, olharem lá o canal do Diogo, ele tem muitas dicas valiosas lá, igual eu aqui também. E a gente tenta passar sempre isso, passar coisas que vão ajudar vocês, que vão ajudar a solucionar os problemas, né? Mas uma outra coisa também que eu quero falar, pegando esse gancho também do Diogo, é que assim, Diogo, como que você leva o seu negócio, né? Então, já falei aqui, você leva como negócio, mas assim, você começou como renda extra. Quando que foi a virada de chave? Você fala, opa, eu tô no mercado aqui, que eu tenho que agarrar essa oportunidade. Como é que foi? Teve um dia, cara, eu tava trabalhando assim, né? Eu tava ainda como funcionário. E até mesmo, vou falar um fato aí pra você, que quando eu comecei com marketing digital, eu comecei... Cara, quem começa um negócio, inicialmente, você tem que meio que ralar um pouco, né? É até mesmo uma dica também, pra quem que pensa que marketing digital é ganhar dinheiro sem trabalhar, pessoal, se você tá assistindo esse vídeo, você é esse tipo de pessoa, eu até mesmo falo pro Júnior, né, Júnior? Ó, pode fechar esse vídeo aí, ó, esse negócio não é pra você. Esse vídeo aqui é pra quem quer trabalhar, não é, Júnior? Não é verdade? Verdade. Com certeza. Pessoa que tem sangue no olho, que realmente quer ganhar um dinheiro digno, honesto, e com todo o conforto, né? Todas as coisas que uma arte digital proporciona, né, Diogo? Então, nesse caso, aí eu comecei a trabalhar dessa forma, né? Então, muitas pessoas pensam que, no caso, trabalhar pela internet é uma forma fácil, mas não é, pessoal, você tem que trabalhar, construir a sua estrutura, né, digamos assim, pra você começar a ter resultados, né? Então, foi mais ou menos dessa forma, assim, Júnior, que eu comecei a ter resultados, né, criando a minha estrutura, dando conhecimento pro pessoal, criando essa minha autoridade, digamos assim, né? E, é assim, comecei do zero mesmo. Bacana, muito bom saber disso, porque o que o Diogo tá falando, e eu também, é que se a gente conseguiu, qualquer um vai conseguir também, é, resultados, ou até maiores do que os nossos. Então, é, a internet, trabalhar com marketing digital, é muito democrático. Então, você pode começar dessa forma, é, que realmente vai ter sucesso. Diogo, queria fazer uma pergunta aqui, a clássica, né, é, que é uma pergunta da primeira venda, cara. Como é que foi, assim, ao sentimento da sua primeira venda, aquela coisa, meu, vendi, cara, como é que foi isso aí, internamente mesmo, pra você, do coração? Ó, é, a minha primeira venda foi, em 27 dias. Cara, foi uma coisa, assim, meio doideira, porque até mesmo, os pessoal falam muito sobre Hotmart, Monetize, Edu, né, eu, na verdade, fui fora, fora dessa plataforma. Então, assim, até mesmo, a gente pode abrir um pouco mais o leque, né, a gente pode buscar outros ganhos fora, nessas plataformas, trabalhando online. Claro que, normalmente, a gente indica Hotmart, Monetize, Edu, porque ele já tem tudo, uma questão da plataforma já feita, de automatização, né, e eu vendi em 27 dias, então, foi uma coisa assim, nossa, mas já, de início, a gente já vendi em 27 dias, foi tão rápido assim, então, quer dizer, se eu fizer mais trabalho, começar a escalar, esse tipo de negócio, não quer dizer que eu vou ter mais resultados. E até mesmo, já, até esqueci também de responder a vez passada, quando foi que a chave virou, né, e eu vi que esse negócio era um negócio de sair da renda extra para um negócio próprio. Teve um dia que eu estava trabalhando e eu acho que eu fiz, acho não, eu fiz em 3 dias, caiu 700 reais. Eu falei, caramba, velho, tá pego, sabe, você olha assim, cara, 700 tão, cara, 700 tão, é mais que a metade do salário que eu ganhava, que eu ganho, na verdade, na época que eu estava trabalhando. Falei, ah, não, eu vou começar a investir nesse negócio aí. Aí eu comecei a investir, conhecimento, estudei, né, comecei a colocar em prática, e até mesmo, né, eu mesmo, quando eu tinha um curso, treinamento lá, eu comecei a colocar em prática, né, muita gente, quando busca um conhecimento, você não tem que ficar só na teoria, se você está assistindo esse vídeo também, se você está lendo um artigo, vendo um vídeo nosso, no nosso canal, você vai ter que começar também a criar a sua estrutura, sei lá, faz um vídeo, ou você faz um artigo, e depois você vai começando a criar estrutura, isso é uma coisa tudo escalável, vai tudo, depende totalmente, o seu resultado depende totalmente do seu esforço. Verdade, isso aí é uma coisa que eu também estou presenciando, né, que eu comecei assim como o Diogo, do zero, a gente começou do zero, galera, a gente não tinha nada, a gente não tinha canal no YouTube, a gente, ninguém sabia quem era a gente, né, para falar a verdade, e a gente foi começando com a intenção de montar essa estrutura, não só de ficar fazendo uma vendinha aqui, outra ali, ficar se matando, tipo assim, 24 horas no computador, não, não é assim, mas assim, você tem que ter em mente essa estrutura que o Diogo falou, você criar um blog, você criar um canal no YouTube, e que ele vai criando ativos para você, que por exemplo, eu mesmo, o Diogo também, a gente conversando aqui, muitas das vezes que a gente não está no computador, caem vendas para a gente, mas isso graças à estrutura, né, Diogo, que a gente foi criando, e está aumentando aí conforme o tempo, né? Eu, é, sou um grande exemplo também, eu estou, às vezes até engraçado, às vezes eu estou com uns amigos meus lá, eles até brincam, né, fala assim, cara, esse cara aí ganha dinheiro dormindo, velho, assim, é verdade, é verdade, sim, querendo ou não, a gente ganha dinheiro dormindo, né, porque caem vendas para nós, né, de madrugada, às vezes a pessoa está assistindo o vídeo lá, duas horas da manhã, e vai lá e compra, realmente acontece, só que é igual o Júnior falou, não tem hora para acontecer, exatamente, não tem hora, duas horas, quatro, teve vendas aí que eu vi, quatro horas da manhã, cara, feita, a pessoa está acordada essa hora aí, estava acordada, enfim, né, aí beleza, eu cheguei lá e, só que assim, igual você falou, não é uma coisa assim que você construiu do nada, assim, não veio do nada, você trabalhou, você construiu toda essa plataforma, né, então, você tem que construir para depois desfrutar. verdade, isso é uma coisa que realmente tem que ser dita, né, a gente tem que trabalhar forte, com propósito, porque é o que o Diogo está falando, o que você que está assistindo aqui a gente, o que a gente está mostrando para você, é que é trabalho sim, mas a partir do momento que você trabalha, vai construindo essa estrutura, isso aí vai começar a girar para você, realmente no automático, mas por quê? Porque você já trabalhou lá atrás, então você está criando ali ativos, que a gente chama na internet, que não tem hora, né, então, por exemplo, a gente está gravando esse vídeo aqui, cara, 2h37 da tarde, meu, essa hora tem gente que entra na minha lista, entra na lista do Diogo, comprando produtos que a gente recomenda, sem necessariamente, a gente tem que estar lá na frente, falando com essa pessoa, então isso é sensacional, isso realmente é fantástico, e para a gente ir se encaminhando aqui no final do vídeo, e tal, para passar essas dicas top aqui para vocês, eu quero saber assim, Diogo, antes da gente finalizar, qual que é a sua mentalidade, como empreendedor e afiliado, qual que é ela a longo prazo, você pensa no longo prazo, você pensa só no hoje, vender hoje, como é que é isso aí para você? É uma das principais perguntas também que o pessoal fala, como que a gente pode estar começando a trabalhar, no meu caso, por exemplo, eu sempre falo com o pessoal que é empregado, quem que está trabalhando ainda, eu comecei como empregado, então se você está empregado, hoje em dia está muito difícil, as pessoas estão arranjando um emprego, se mantenha no emprego, e comece a estudar sobre marketing digital, comece a criar sua estrutura, então assim, não vai virar um doido assim, largar o emprego, para poder começar a viver no marketing digital, sem ter resultado nada, na verdade, nós somos bem sensatos, o Júnior, a gente orienta para essas pessoas, se mantém ainda no mercado de trabalho, aí quando você tiver resultados realmente definitivos, mensais, aí você pensa por sua conta até mesmo, aí você fala assim, bom, será que é essa hora que eu preciso sair do emprego, agora eu vou começar a me dedicar 100% do meu negócio, aí sim, aí você começa a mudar a sua mentalidade, na verdade, a mentalidade muda antes, você já quer sair de empregado, para se tornar um empreendedor, só que é claro, tem que ter também pé no chão, se você tem família, algo do tipo, então você vai acabar influenciando ela, com seus ganhos, que antigamente você ganhava um salário, daí você vai continuar ganhando nada, se aventurando, sem ter resultados, digamos assim, mas que você, coloque isso também, como peso para você, então, depois de você ter resultados, aí você sim, vai investindo pesado, só que a mentalidade, você tem que já mudar antes, se você entrar com, como se quisesse, ganhar apenas uma renda extra, você vai ganhar uma renda extra, se você tiver uma mentalidade, fala assim, cara, eu quero entrar com um negócio firme, eu quero construir um negócio online, eu quero viver disso mesmo, eu quero ter essa liberdade, nós dizemos de geográfica, financeira e temporal, aí sim, você começa a trabalhar essa mentalidade, e depois você começa a ter os seus ganhos, que assim, com certeza, se você mudar a primeira coisa, a mentalidade, você vai ter resultados definitivos, para o seu negócio. Show de bola, Diogo, show de bola, isso é super importante, eu acho que você falou assim, é uma coisa que o pessoal tem que anotar, sei lá, tem que colocar em mente mesmo, é antes de você começar, então, por exemplo, você que está assistindo aqui a gente, quer começar a trabalhar aí, como afiliado, criar o seu negócio, é agora que você já tem que pensar, a longo prazo, pensar realmente, no negócio, que vai mudar a sua vida, independente aí, da sua família, se achar ruim ou não, independente se você está no emprego, ou não, mas você agir do modo, ousado, mas também ali, com estratégia, não largar, é, o que você tem, que é o emprego, mas vai construindo nas horas vagas, uma hora ou outra, ele vai passar os ganhos, o seu negócio online, vai passar o seu emprego, e você pode realmente, se dedicar 100%, então, o Diogo, por exemplo, que está aqui, é um exemplo vivo disso, que ele foi bem pé no chão, e hoje sim, ele consegue realmente viver, do trabalho na internet, então, isso eu acho sensacional, é, para a gente se falar aqui, como dica, né? Porque não adianta nada, a gente começar um negócio, e ter aquela mentalidade, ainda de empregado, aquela mentalidade, é, limitada, muitos dizem aí, crenças limitantes, né? E, se você estiver, ainda mantendo, esse tipo de mentalidade, você realmente, não vai ter resultados, você vai se manter resultados, como se fosse, um salário de empregado, só que, só que se mudar, a sua mentalidade, partindo depois, para você começar, a colocar em prática, aí agora, vamos partir para a prática, o que que eu fiz? Eu peguei, e eu comprei um curso, né? Falei assim, bom, eu tenho condições de comprar um curso, né? Eu vou lá e invisto num curso, e depois eu comecei a estudar o curso, o treinamento, né? Então, assim, eu estudava um pouquinho, e colocava em prática, até mesmo, quando eu estava, como funcionário, o júnior falou assim, nas horas vagas, você faz esse trabalho? Eu vou falar para vocês, que quando eu trabalhava, eu trabalhava, na verdade, no horário do meu almoço, eu chegava em casa, eu voltava o trabalho, eu voltava a pé, tal, né? E eu começava, a gravar meus vídeos, no meio dia, eu engolia a comida, rapidão, comia rapidão, gravava vídeo, e se eu conseguisse, editar ele, ainda no meio dia, eu tinha duas horas de almoço, né? Aí depois eu editava rapidão, e programava para subir, e depois, quando eu chegava às seis horas, eu gravava outro vídeo, depois, ou também, às vezes, eu ficava criando estratégias, tinha noites, cara, que eu ficava até duas horas da manhã, fazendo estratégia, aí depois, eu ia dormir, e depois eu acordava sete horas da manhã, para ir trabalhar, então, assim, eu parava a noite, teve noites que foi bem tensa comigo, porque eu não estava tendo resultado, né? Eu falei, cara, como assim, né? E até mesmo, deixar essa dica para a galera, que assim, galera, se você não está tendo resultado, é porque você ainda tem que estar persistindo no resultado, né? Eu não tinha resultados, hoje eu tenho, eu sei que eu tenho resultados, porque eu persisti lá atrás, então, eu comecei a colocar bastante prática, tudo que eu estava aprendendo, né? Então, assim, tem muita gente que desiste no meio do caminho, ah, não tenho, não estou tendo resultado, ah, vou desistir disso tudo, não é bem assim também, né? Porque até mesmo, o resultado vai depender totalmente das práticas que você está colocando, né? Executando tudo que você está aprendendo, e depois, quando eu comecei a colocar em prática, tudo que eu estava estudando, no treinamento que eu tinha adquirido, eu comecei, assim, a ver alguns resultados, aí começou a crescer, né? Então, começou a vir uns resultados um pouco mais constantes, né? E eu fui crescendo, então, a dica seria essa mesmo, né? que eu comecei a buscar conhecimento, eu busquei, eu indico normalmente para o pessoal, quem quer realmente construir um negócio definitivo, um negócio sério, até mesmo, Júnior, eu falo para o pessoal, assim, vamos fazer uma analogia aqui, de uma comparação, de quem quer trabalhar profissionalmente em um negócio online, um médico, ou quem quer se tornar um médico, ou um advogado, tem que fazer uma graduação, tem que fazer um curso, para poder aprender, fazer uma cirurgia, ou entrar com uma ação, né? Digamos, trabalhista, algo do tipo. Eles fizeram um curso, uma graduação, para poder aprender a fazer isso. E no marketing digital, não é diferente. No marketing digital, você tem que buscar conhecimento também, com curso e treinamento. Se você ficar com aquela diquinha, o médico, ele não vai buscar, você ia ter coragem de consultar o médico, fazer uma cirurgia com o médico, que buscou diquinhas na internet, para fazer uma cirurgia? Com certeza, eu não teria coragem, né? Eu não teria coragem. Aí eu falei, cara, você buscou diquinhas na internet, para poder ter resultado, tá? Não, você não é um cara confiável não, né? Mas, se você foi um cara competente, e falou assim, ó, eu fiz um treinamento, eu estudei para isso, e agora eu tenho resultado com isso, aí o pessoal vai acreditar, mas em você, você vai ter como mostrar os seus resultados. Então, isso é uma forma profissional. Então, mudando a sua mentalidade, depois partindo para essa parte prática, estudando e colocando em prática o treinamento, que no caso, no meu caso, eu adquiri, e também já deixo esse recado para vocês, que vocês quiserem também adquirir o treinamento, adquirem, sem medo, assim, sabe? Porque essa é a forma mais fácil de você estar seguindo, né, Júnior? Realmente, a gente tem que entender que isso é um negócio. Então, o negócio, principalmente aí para você, também para o Diogo, e para mim, que a gente vem de uma família de comerciantes, essa coisa offline, realmente, você aprende ali só de duas formas. Uma, com quem já sabe, ou duas, apanhando, apanhando, apanhando e apanhando. Então, a melhor forma, realmente, é você aprender com quem já sabe. Por exemplo, se eu aqui estou tendo resultados, o Diogo também está tendo resultados, não é mais fácil você vir falar com a gente, perguntar o que a gente está fazendo, ou você quebrar a cabeça, se frustrar, né, então, acho que a dor não equivale isso aí, você tem que buscar algo realmente, que vai te orientar, que vai te dar todo o passo a passo, e aí você segue aquilo, como o Diogo falou, persistindo, porque o resultado não vem assim, do dia para a noite. É claro, assim, que nesses treinamentos que a gente fez, principalmente o que o Diogo está falando, né, a gente pode falar aqui sem medo, porque é uma coisa que a gente confia, e está dando resultado, que é o Fórmula Negócio Online, lá dentro, você aprende várias coisas, como montar a sua estrutura, técnicas de venda, como fazer vendas rápidas, ou seja, você tem um caminho para seguir, e você vê os resultados ali ao longo do dia, né, inclusive, até queria falar aqui com o Diogo, uma coisa interessante, que eu vejo pouca pessoa falar, que às vezes pensa que resultado, assim, só é o dinheiro, entrando na conta, igual cai aí para a gente, nossas contas do Hotmart, mas para quem está começando, não é bem assim, você às vezes vê o resultado de outra forma, é assinantes no canal do YouTube, igual a gente estava conversando aqui antes, enfim, são sinais do que o seu negócio está dando certo, porque você está seguindo o método certo, né, Diogo? O que você acha disso aí? Exatamente, eu comecei também a trabalhar com marketing digital, e aí depois, quando eu comecei, eu comecei com o meu canal, zero pessoas, ninguém, não é apenas o resultado financeiro, é importante? É importante, só que quando você começa a olhar com os outros olhos, que além do conhecimento que você está adquirindo também, através do treinamento, igual o Junior falou que a gente adquiriu, o Fórmula Negócio Online, e realmente é um treinamento top, que eu falo para o pessoal sempre estar adquirindo, eu falo também que esse treinamento é a faculdade do marketing digital, né, e se você começar a perceber, que não é apenas o resultado financeiro, mas sim, por exemplo, o meu canal no YouTube, eu comecei com zero, atualmente, se não me engano, eu já estou chegando aos 15 mil inscritos no meu canal, então assim, é um número muito expressivo, né, então assim, em pouco tempo, faz um ano e, em pouquinhos aí, que eu estou trabalhando com marketing digital, eu tenho um canal no YouTube, e já tenho tudo isso de escrito, e está crescendo cada dia mais, e isso é fruto do meu conhecimento com as pessoas, que eu vou falando, vou dando dicas, pessoas vêm falar comigo, Diogo, eu comecei a aplicar o que você está falando nos seus vídeos, eu tive resultado, então, isso você entrega valor para o pessoal, e então, além de você estar criando conhecimento para você, adquirindo valores para você, você está crescendo em conhecimento, até mesmo, Júnior, então eu vou falar para o pessoal aqui, conhecimento aí, conhecimento aqui, todo conhecimento, galera, você tem que estar estudando, você tem que estar lendo, você tem que ler também, então assim, é esse tipo de conhecimento que você vai ver, que você vai crescer também, em conhecimento mental, não é só financeiro, na verdade, o financeiro é consequência do seu conhecimento, que você adquiriu durante os tempos que você veio estudando, então, a galera mesmo, ele vai ver você como autoridade no seu nicho, como um cara que tem conhecimento, do que realmente dá certo, qual forma, qual mentalidade que você vai ter que fazer, para isso dar certo, então, é essa dica, Júnior, que eu queria dar para a galera, que realmente, o financeiro, dá uma engajada em você, dá, dá, você vai ficar feliz, com certeza, mas, o conhecimento, digamos, até estava conversando com, se não me engano, acho que outro afiliado também, eu falei assim, cara, uma coisa, é você criar uma estrutura, e depois, do nada, você vai lá e faliu, você perdeu tudo, quando sai alguma coisa do seu negócio, faliu, e, a estrutura, você perdeu, o dinheiro você perdeu, só que o que você não tem como perder, está aqui, você sabe que dá certo, aí você, exatamente, aí você, você sabendo que dá certo, você já constrói, já tem resultados rapidão, tem muitas histórias, de milionários, que acabou, perdendo muitos negócios, só que o cara, ele tinha uma mentalidade, e ele já sabia que dava certo, e o cara se reergueu rapidão, de novo, então, como faz a diferença, ter conhecimento, não é Júnior? Verdade, eu acho que o que você falou, aí, é muito importante, porque, podem tirar tudo da gente, amanhã o YouTube, pode acabar, pode acabar o Facebook, mas não, além do nosso conhecimento, que é o mais importante, para a gente, recomeçar tudo de novo, crescer mais forte ainda, porque a gente, realmente, quis aprender, aquilo, então, é algo que está dentro da gente, a gente está passando isso, para as pessoas, então, é algo que nunca vamos perder, e até o caso, também, que você falou, aí atrás, o Pai Rico, Pai Fobre, que eu já li também, o próprio Robert Kiyosaki, né, ele, esse é, acho que é, todo empreendedor, cara, que quer ganhar dinheiro na internet, tem que ler isso aí, inclusive, ele fala isso lá dentro, né, então, para você ver que são, autoridades aí, mundiais, falando do mercado do conhecimento, para você adquirir, porque isso você não perde, então, acho isso aí, muito importante ser falado, eu queria passar a palavra final, aqui para o Diogo, dar a sua dica final, ou o que você quiser, Diogo, esse bate-papo aqui, nosso, bem espontâneo, e aí, a gente finaliza o vídeo aqui, fica à vontade. para quem, para quem quer realmente ter resultados, igual eu e o Júnior também, além de você estar buscando, mudar sua mentalidade, estar trabalhando como afiliado, empreendendo online, você vai ter que estar também, assim, se você quiser, igual eu falei a história lá, do médico, advogado, que eles fizeram um curso de treinamento, você pode até buscar dicas na internet, só que se você começar a fazer um treinamento sério, igual eu e o Júnior, acho que isso aí, a gente concorda plenamente, em estar fazendo o curso, o treinamento, Fórmula Negócio Online, esse é o treinamento, que eu indico para a galera inteira, e eu falo assim, galera, faz o Fórmula Negócio Online, que vocês vão ter resultado, o resultado, depende exclusivamente, das suas práticas, e estudar, e colocar em prática, não vai adiantar, se você é uma pessoa, que está assistindo, e fala assim, ah, eu vou estudar aí, mas não gosto de trabalhar não, então, eu já falo para você, não compre esse treinamento, nem adianta, que ainda não é para você, só que se você, tiver, igual o Júnior falou lá, tem esse sangue no zóio, se tiver sangue no olho também, você vai lá, e estuda, adquira o treinamento, estuda bastante, coloca bastante em prática, eu falo que, a maioria dos resultados que vem, eu digo que é 80 a 20, 20% de teoria, e 80% você tem que estar colocando em prática, não adianta, você tem que colocar em prática, e assim, você vai começar a ter resultados, isso é, digamos, batata, que você vai, quando você começar a colocar em prática, realmente, você vai verificar, que você vai ter resultados com isso, você tem que também, estar pensando, que os resultados, não vai vir do dia para a noite, você vai ter que estar colocando, persistindo, tendo resiliência, saber, que você pode se levantar, diante das dificuldades, e dessa forma, que você pode estar fazendo, né Júnior, eu acho que, a melhor forma, é estar fazendo treinamento, eu compartilho disso aí, porque, hoje, a gente tem contatos, com top afiliados, inclusive, amigo em comum nosso, é o Brandon, enfim, o cara aí, que também é um gigante, aqui, na internet, e cara, o meu pensamento é esse, é você, se ele estiver assistindo o vídeo aí também, um abraço para ele aí, para o Brandon, sim, um abraço aí para o Brandon, o Brandon é um cara aí, muito gente fina, que também me ajudou muito no começo, e principalmente o Diogo aí, que o Diogo, realmente tem um relacionamento, muito bacana, e é isso cara, é isso que a gente prega assim, para você ter uma mentalidade, de sucesso, é para você ir lá, vamos fazer acontecer, vamos fazer virar, mas porém, além da vontade, você tem que ter, o conhecimento, então, é isso que o Diogo passa, para a audiência dele, que está assistindo a gente, é isso que eu passo, para a minha galera, que está me assistindo, e que sempre pode contar com a gente, né Diogo, entrar em contato, tirar dúvidas, fazer parte desse universo, porque, é maravilhoso, é muito bom fazer parte disso aqui. Até mesmo, para a audiência, que está assistindo, o vídeo do meu canal, normalmente, eu deixo o WhatsApp, também na minha descrição, se caso vocês quiserem, entrar em contato comigo, acho que provavelmente, é então, o Júnior também deixa o dele, se está assistindo o canal dele, entre em contato com ele, fala com ele, eu vi lá o vídeo, eu quero trabalhar online, daí você pede dica para mim, para ele, o que a gente pode estar orientando vocês, a fazerem, só que como a gente falou, a primeira dica seria, interessante, seria vocês estarem, fazendo treinamento, ah, o Júnior, eu quero dar também, até fazer essa abertura, também, para vocês, já aproveitando, que as pessoas, que estão assistindo, o vídeo no seu canal, aqueles que adquirirem, o treinamento, no link, que está aqui embaixo, eu vou dar, cinco bônus, eu vou dar, cinco ebooks, para essas pessoas, que estão adquirindo, o treinamento comigo, eu não sei, o que você vai dar de bônus, para a galera aí? Cara, acho que a gente até combinou, eu também dou, cinco bônus premium, para a galera, que entra também comigo, que quer adquirir, esse conhecimento, cara, e é aquilo, não sei, os seus são os ebooks, mas eu sei que você também, deve dar um suporte bacana, pelo WhatsApp, eu ofereço, aulas também, adicionais, ebooks, principalmente de copy, que eu acho que é uma parte, muito interessante, aí também, né Diogo? Então, esses bônus aí, realmente galera, é muito top. Galera, se vocês quiserem, então, adquirir o treinamento, fiquem tranquilos, que eu e o Júnior, vamos estar dando o nosso bônus também, e também, dando esse suporte, que eu acho que, seria necessário também, todo mundo ter esse suporte inicial, estar tendo esse acompanhamento inicial, é muito importante, para mim foi importante, hoje, eu me tornei um afiliado, reconhecido, e de sucesso também, o Júnior também, por causa que pessoas, também ajudaram, nos ajudaram, e também, nós queremos também, ajudar vocês. Verdade, isso aí, eu acho que é uma ajuda, é um ganha-ganha, que a gente chama, né, Diogo? Que a galera, um vai ajudando o outro, e isso realmente, vai fazendo, só todo mundo crescer. Então, a nossa intenção aqui, a gente está falando para você, que realmente quer começar a ganhar dinheiro na internet, que quer explorar, essas várias oportunidades que tem, igual o Diogo falou aí, muito além de Hotmart, Monetize, Reduz, tem muita coisa boa para acontecer no marketing digital, inclusive, até falando aqui, eu acompanho também lá fora, o marketing digital lá fora, e aí tem várias tendências, né, Diogo, que ainda vão chegar aqui no Brasil, né, então, é muita coisa boa, né? Sim, com certeza. Ah, também, já aproveitando também, Junior, falando já, para o pessoal que pensa, ah, mas esse mercado está saturado e tudo mais, né, eu até estava pensando em criar também um vídeo referente a isso também, depois, para o vídeo não ficar muito longo aqui, eu vou, acho que eu e você, né, Junior, vamos criar um vídeo para falar sobre isso aí, para a galera, que esse mercado não está saturado, né, um dos maiores até mesmo é Estados Unidos, né, então, nós vamos criar, eu me comprometo a estar criando também um vídeo, e acho que também o Junior quer passar essa questão, né, que muitas pessoas ficam falando, né, que está saturado, e a gente pode falar para vocês que não está, né? É, não está, porque assim, se você for parar para pensar, vamos dar um exemplo igual o Diogo deu, do médico, por exemplo, do advogado, são profissões aí, básicas da sociedade, se essas profissões estão mais de 300, 200 anos, e não há, não é claro que é uma concorrência maior, mas saturação é quando não tem mais oportunidade, então, ainda mais o marketing digital, que isso aqui no Brasil tem o quê? 7, 8, 9 anos, que está forte, cara, está muito longe, além disso, vem aí produtos físicos no Brasil, enfim, só está aumentando essa onda, então, eu também me comprometo a fazer um vídeo aqui com o Diogo, a gente passar esse conteúdo, porque a galera tem esse mito, galera, olha para um top afiliado, ah não, está saturado, não, não é isso, porque você tem várias coisas para você trabalhar, várias oportunidades, então, eu me comprometo também, vamos fazer esse vídeo aí, Diogo. É verdade, com certeza, daí você esteja acompanhando nós aí, então, Junior, eu acho que a gente já passou bastante conteúdo para a galera aí, eu acho que eu não tenho mais o que falar aqui, se você quiser depois finalizar o vídeo com a galera, pode finalizar, eu agradeço cada um de vocês que estão assistindo nós e no nosso canal, se aproveitando, se inscreva no nosso canal também, não se inscreve, dá um like se você gostou desse tipo de conteúdo, e também se você queira também fazer um treinamento, faça também, isso vai ser essencial para o seu sucesso. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, eu vou deixar o link do canal do Diogo aqui abaixo, para a minha galera que está assistindo aqui no meu canal, e o Diogo também vai deixar o link do meu canal aqui embaixo na descrição. Lembrando que se vocês quiserem saber mais, como criar a sua estrutura online, ganhar dinheiro na internet como afiliado, assim como eu e o Diogo, a gente vai deixar aqui embaixo o link do treinamento que a gente recomenda, tá bom? Então, vocês podem contar com os nossos suportes, qualquer coisa é só chamar a gente, que a gente vai conversar com vocês. Por hoje era isso, já se inscreve aqui nos nossos canais, e deixa o like, qualquer dúvida deixa um comentário também. Então é isso, muito obrigado, um forte abraço, e até mais, tchau, tchau!